Essa pessoa, ela pode olhar uma orelhinha coçando, ela pode observar aquela alteração ali e já sabe que aquilo ali vai intensificar. Normalmente quem tá na segunda, terceira fase da jornada já pensa mais assim. Então, ele já começa a olhar, ele já lembra daquela receita que foi feita e que funcionou. E aí ele cata lá a medicação da farmaciona, né, gigantesca do animal. Aí esse aqui funcionou e tá ali revirando o tratamento, puxa uma receita, puxa outra. Esse aqui eu acho que foi bom, deixa eu ver. Às vezes não tem nem em casa, ele vai lá e compra novamente. Isso é negligenciar o motite. Automedicação é perigoso, muito perigoso. Medicação sendo prescrita sem ter um exame pra comprovar que tem aquela bactéria, que tem aquela malacésia, que tem aquele ácaro lá dentro, também é perigoso. Porque a gente vai tá prescrevendo no escuro. Então, usar medicação precisa ter muita, muita atenção. O tite não pode ser tratada com negligência, então, ah, tá ruinzinho, eu vou aplicar esse remedinho. Isso é negligenciar. Isso não deve fazer parte da sua rotina se você quiser alcançar o controle das alergias do seu pequeno sem uso de medicações. Tchau, tchau.